Agora essa outra carreta que tem mais de 300 quilos na estimativa dos policiais ali passados pra gente com um arrombamento aí pra criminalidade com mais de 5 milhões de reais isso aí, eles conseguiram destruir mais de 5 milhões de reais aqui em Alto Garças vamos subir lá pra você acompanhar como tá feito, como que é planejada essa carga, como que é montado pode vir com a gente agora estamos aqui em cima do caminhão pra mostrar pra vocês em primeira mão pode acompanhar comigo, sinografista, pra vocês verem a barbaridade da situação são prejuízos aí, mais de 4 milhões, 5 milhões de reais pra criminalidade pode chegar mais perto pra vocês verem toda a carga composta embaixo dessas caixas olha a quantidade de pasta base que tem aqui muitos, muitos quilos supera a margem de 400, 300 quilos fácil aqui né fácil supera a margem de 300 quilos fácil realmente uma grande operação da PRF a bandidagem aí aproveita essa oportunidade do feriado pra tentar dar um golpe mas dessa vez quem saiu melhor foi a PRF sem falar do prejuízo do caminhão, da carreta, tudo mais bom, e aqui bem pertinho do caminhão você pode ver todo o manejeio da criminalidade né no objetivo aí de bular os policiais rodoviários federal o mesmo teve uma controvérsia uma controvérsia, perdão durante a entrevista com os próprios policiais que solicitaram a presença do cão que por sinal é um dos melhores do país segundo os mesmos policiais o melhor cão farejador que tem hoje um dos melhores né do nosso país o mesmo chegou aqui como você pode ver na imagem aí sentou engatinhou né começou a arranhar todo o caminhão trazendo a sensação de que tinha alguma coisa errada ali imediatamente os policiais começaram a averiguar a carga abriu toda a lona e teve êxito teve êxito, encontrou bastante droga foi aqui o nosso registro de agradecimento a toda a equipe de PRF nessa operação que com certeza foi muito bem sucedido e pra você que tem algum tipo de denúncia algum tipo de índice algum tipo que sabe de alguma coisa pode denunciar através do número da PRF 191 e aí